E tamo de volta com mais Dragon Age 2, galera. Seguinte, interessante aqui, main plot, long way home, blá blá blá, ogro, caguei, lugar, a cidade de Kirkwall. A gente não leu, a gente não tá lendo os lores aqui, porque a gente tá com... eu tô com preguiça. Vamos ver aqui do nosso irmão, né? Carver cresceu cercado por magia que ele não podia entender. Ele se importava muito com sua família, mas de vez em quando se sentia a pessoa mais estúpida da sala. Carver fundou em Lottery... Não entendi essa parte, ficou estranha. Ele foi pego entre os presentes pra sua irmã maga, maga fugitiva, Bethany. Ah tá, ele não era muito bom, muito amigo da Bethany e acabou ficando mais amigo meu, no caso. Não, peraí. Ah tá, ele meio que cresceu apagado em relação a Bethany e eu, o Carver, né? Mas até mesmo o Carver permaneceu dedicado a proteger aqueles que ele amava. Ele não pensou duas vezes em se sacrificar para salvar sua mãe. É, o Carver foi um ótimo irmão. A Flemeth... A Flemeth realmente tava aqui, mano. Isso aqui é a lenda da Flemeth, que a gente já conhece, tá? Vamos ler sobre a cidade de Kirkwall. Kirkwall já foi uma grande cidade do Império Tevinter e era a casa de milhões de escravos, roubados de terras élficas ou mandados de navio pelo mar. Todos os escravos alimentavam a sede de expansão do Império. Eles trabalhavam nas massivas pedreiras e nas fábricas de derretimento, que produziam pedra e aço para o Império. O passado complicado da cidade não é fácil de esquecer. A história marcou os ouvidos das pessoas de todos os cantos da cidade de pedra. Quando o navio se aproxima do porto, eles veem porque a cidade tem o seu nome. Uma parede negra... Kirkwall, né? Seria a parede negra. Eles veem uma enorme parede negra visível a milhas de distâncias. cravada em uma colina com um panteão da presença de guardiões dos deuses antigos. Ao longo dos anos, a igreja... tentou se livrar desses sentinelas profanos, mas vai levar mais do que anos para apagá-los. É, basicamente era uma cidade de escravos, né? Que cultuava o trabalho escravo. Foda, mano. Não vou ler mais, não. Já lemos o suficiente. Vamos lá. A gente tem que dar um jeito de entrar... É aqui, ó. Essas estátuas profanas e aquelas grandonas lá. Onde a gente foi se meter, maluco? Como é que a gente vai entrar na cidade, hein? Caramba, babaca. O que vai acontecer com a gente? Quem é essa? Knight Commander Meredith. Isso é um título de templário. Por que um guardiões de cidade responde aos templários? Nós não respondemos a ela, mas ela é o poder em Kirkwall. Não sei o que aconteceria se o Viscount fosse contra algo que ela queria. Mas ele, certamente, nunca tomou essa chance. Ok, então tem uma templária mandando na cidade. Eu preciso entrar na cidade, mano. Com quem eu tenho que falar? Tem que ter alguém em charge que eu posso falar com. Sim, sim. Sempre a mesma história. Você quer entrar? Fala com o Capitão Yold. Eu estou aqui para você manter a refusão de acelerar as paredes. Ok. Então... Os templários estão mandando na cidade. Rapaz, eu tenho uma irmã maga, hein? Vamos falar com o tal do Capitão aqui. Bonitas. Olha isso, mano. Os escravos. A Bethany conhecia todos os templários. A Bethany conhecia todos os templários de Lodering para poder fugir. Mas ela não conhecia o marido da mulher que morreu, Wesley. O que nós vamos fazer? Parece que a gente entrou aqui. O que tem para cá? Bridget, quem você é, maluco? Eu não te disse para tirar o rabo de aqui. Há só muito que eu posso fazer, meu senhor. Eu não controlo os galhos. Então, o que eu estou pagando para você? São bandidos? Beleza, peçado. Parecem bandidos, né? Não estou julgando pela roupa, tá? Mas parecem. Capitão Ewald. Um guarda me disse outra coisa, hein? Um guarda me disse que você estava deixando em pessoas que têm negócio na cidade. Isso é certo. Nós vimos que você deixou muitas pessoas que estão deixando. Cidadãos e mercados que fazem isso para o nosso tempo. Eu acho que você não tem mais de dinheiro que esses meninos. Nós estamos deixando os fereldons em meses. Você é muito tarde. Não há mais espaço. Mas nós temos família aqui. Isso não significa nada. Eu ouviu isso a milha vezes já, acreditei. Nós não estamos mais em fereldon. Olha, eu vou tentar convencer. Seja razoável, amigo. Nosso anjo é Gamlin Amal. Ele sabe que estamos chegando. Talvez alguém possa encontrá-lo. Gamlin? Eu conheço esse nome. Ele é um nobleman aqui na cidade. Nossa família tem um estado. Um nobleman? O único Gamlin que eu conheço é um weasel que você não pudesse enxergar os dois copos juntos. Ele volta, eu vou te trazer para ele. Mas eu não tenho tempo para... O que? Você vai deixar eles entrar? Eu não disse nada sobre isso. Nós estávamos aqui há quatro dias. Eles já chegaram aqui. É isso aí. Nós estamos carregando nosso caminho aqui. Mães? Caramba! Maluco! Maluco! Os caras surtaram! Capitão, você está bem? Eu sou! Não agradeço a você! Onde está todo mundo? Vá achá-los! Eu quero isso mantido sob controle! Você tem meus agradeço! Olha, eu não consigo você entrar na cidade! Não é a minha decisão! Mas eu vou achar o seu pai e o trago aqui! Beleza! Ele vai achar meu titio! Pfff! Três dias! Três dias! Três dias! Três dias! Eu não estava esperando isso! A polícia! O seu marido! Morto! Eu... Eu pensava que você seria Ferelden para a vida! Ah... E se você conseguir fazer com que a nossa mãe entre? Só a mamãe! Eu estou preocupado com a mãe! Eu posso ter uma boa parte! Você pode ter uma boa parte? Não! Nós ficamos juntos! Eu estava esperando que o palco de pósito, mas o comandante já está se caindo! Vamos precisar mais de pósito! Mas... O que sobre o Estado? O Estado? Talvez o pai deixou algo quando morreu! Certo! Sobre o Estado... É... 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 O cara não tem dinheiro! É... É... Caramba, mano! Ele vai mandar a gente fazer alguma sujeira para conseguir entrar! Ahn... Então não tem... A nossa família não tem nada! A mamãe disse que a nossa família era pobre! Você realmente não pode nos ajudar? Eu estou desculpado por nos ajudar! Eu tenho duas ofertas de trabalho de pessoas que têm o dinheiro para abrir essas portas! Eu ainda não acredito que você vendeu o Estado! Camelon, como você poderia? Bem, eu não esperava que a sua família brilhada de aparecer na minha porta! Eu tenho um bom lugar em Lowtown! Você vai ver, tudo vai funcionar! Cara, que cuzão, mano! Ahn... Eu não vou... Não tem como só ir embora, né? Ahn... Olha... Tá bom! Não dá pra gente ficar aqui! Caramba! Eu vou ter que trabalhar para uns criminosos durante um ano com a minha irmã, cara! Ahn... Tá bom! Então o que que... Tá bom! Um ano passa rápido, né? Tá bom! Eu tenho certeza que nós estaríamos livres e claros antes de saber disso! Eu consegui convidar meus contatos para chegar ao Galos para conhecer você pessoalmente! Miren emprega a companhia de mercadoria, o Red Iron. Eles procuram recrutar. A Fenril... Ahn... Eu acho que você pode chamá-la de mercadoria. Qualquer um deles pode te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é encontrar eles no município e convidar eles de que você está valendo os problemas. Ahn... Bethany? O que que você acha? O que você acha sobre isso, Bethany? Nós chegamos tão longe. Eu não me importo com quem nós trabalhamos. Mesmo que isso significa que não temos que voltar. Ok. Ahn... Me fala sobre mercenário ou contrabandista? Me fala sobre esse mercenário aí. Que tipo de homem é esse, Miren? Ele é um espelho. O que você esperava ele ser? Eu não o trouxeria para um dinho ou qualquer coisa, mas ele tem uma reputação decente. Eu não tinha perguntado se eu pensava que ele ia te cruzar. Ahn... E esse contrabandista aí? Como perigoso é esse trabalho de escravos? Bem, não será muito bonito para ela trabalhar. Ela é uma pequena peça, comparada com algumas das outras guildas de escravos por aqui. Mas ela é dupla, é fair, e ela nunca trabalha com escravos ou carne. Tá, a mulher nunca trabalha com escravos. Ahn... Vou falar com eles. Vamos encontrar eles e ver o que eles têm de dizer. Oh, Camlyn, eu não sei sobre isso. É um monte de cois, Leandra. Ahn... Não vá esperando o nosso nome para levar o tipo de peso que ele era usado. E o que eu? Eu não vou permitir que outros incursam as drogas em meu nome. Eu não consigo ver que isso faz diferença. Você parece uma mulher que pode pegar sua própria peso. Então você vai vir conosco. Eu... Eu... Não tenho nenhuma opção real. Obrigado. Eu... Ok, tá bom. Cara... Esse tio é... Trambiqueiro né? Safada. As estátuas de elfos torturados Enchem a sarjeta Como é que é? O quintal da sarjeta O quintal não, né? Poderia ser Meu Deus do céu A praça principal da sarjeta Como uma memória sombria Da história de Kirkwall 500 anos atrás Kirkwall Era fazer parte do Império Tevinter Ah, isso aqui a gente já sabe Isso aqui é o negócio dos escravos, porra Isso aqui a gente já sabe Mas isso aqui era onde os escravos chegavam, né? Caramba que eu tô virando historiador, mano Ah, não, ele não tem dinheiro Que isso? Caramba, todo mundo aqui em Kirkwall parece ser corrupto, doido Ah, eu tenho duas pessoas pra falar Deixa eu falar com esse mercador aqui E aí, maluco Caramba Intimidou a mulher Que tipo de loja é essa? Ah, sortudão você, hein? Eles subornam os outros Você trapaceou com aquela mulher ali? Não tem nada pra comprar nesse babaca aqui Criminoso, safado Meu tio e minha mãe estão aqui Eu poderia ir ali no canto logo começar a quest Mas vamos ver se tem alguma coisa pra cá Nada Tá, vamos começar logo uma das quests aqui Esse cara é o mercenário, né? Vamos falar com ele O sobrinho Como que você conhece meu tio? Ah, tá bom Eles se conheceram através de uma aposta Olha, o que que você tem aí? Caramba Ele já tá mandando a gente matar Ele já tá mandando a gente matar um cara ali Será que a outra quest não era mais segura? Ah, a outra quest tá aqui, ó Tá, vamos fazer logo a que ele mandou Que era de matar um cara ali Depois a gente pega a quest da contrabandista ali Frederick Matou um dos homens do cara Olha, eu posso falar que eu vim matar ele Eu posso falar que eu vim conversar Eu vim conversar Cara, o que que você fez exatamente? Eu posso mudar a minha mente Se eu conheci como você errou o arroz Ah, esses fãs Têm tudo tão passivamente Então eu disse ao Senhor Asherol Que eles estavam vindo Era um negócio Eu estava perfeito De dar o arroz Ou tudo Eu poderia dar para você também Só deixe-me ir Cara Se ele me der o dinheiro Eu posso matar ele Me dá aí, me dá Eu quero esse dinheiro Me dá o dinheiro Eu vou aceitar Eu vou aceitar E Oh, louco O cara me pagou E agora os caras vão querer me roubar Eu vou ter que lutar de qualquer jeito Filho da mãe, cara Desgraçada Caramba Beleza Olha que safado, mano A gente Pegou a grana dele Mas o desgraçado Ferrou com a gente Vou botar só a constituição agora Vamos lá Chance de dar stagger Quando bate Uma passiva Não vou pegar nada não Pommel blow Provocar Não vou pegar provocar não Provocar é para tanque, né Tremor Eu vou pegar Vou pegar isso aqui Que deixa os caras Estunados Caramba, mano Agora vamos lá Fazer o trabalho Da contrabandista lá Ou vamos vir aqui Vamos falar para o cara Que o maluco fugiu Vamos lá Ihhh Ele ficou puto Tá bom Beleza Vamos fazer o trabalho Da outra certinho Tá ligado Sem matar Vamos ver se ela Faz com que a gente Mate alguém ou não Tomara que não E aí A Tenril Você é um Tenril Ele deve ser o irmão de Ganlin Interessante Eu não sei o que ele te disse Mas ele nos disse um grande Um grande sobre você Ele não disse nada De mim Ele disse Nesse Nesse Para picar nosso interesse Seja que você possa Justificar A confiança de seu irmão A confiança de seu irmão Ok Investigar Ahn Como você conheceu O Ganlin Ele deve os outros Ele deve todo mundo Ahn Você tá oferecendo bastante Ahn Você sabia que Bethany era uma maga Ih maluco Tá bom Eu vou fazer o que precisa Beleza Esse cara Que tá devendo dinheiro Pra ela É o maluco Que fica Estorquindo as pessoas Aqui com as seguranças dele Vamos cobrar aqui Ahn A Tenril Me mandou A Tenril O nome da mulher Ahn Aveline Eu vou mandar Aveline falar Maluco Ahn Fizemos a A nossa Companion Resolver o problema Muito massa Gostei A Tenril Elfa Magrinha Bonitinha Toma aí teu dinheiro Aqui você vai Como solicitado Você vai olhar Ahn Ahn Conseguimos Ao invés de matar Aquele outro cara A gente só precisou Dos contrabandistas Legal Legal Essa aqui O pôr de nível Atributo Mágica Acho que Willpower Pra ter mana Agora é o seguinte Bethany Elemental Weapon Ah tá Isso aqui é o que Buffa Ah isso aqui Buffa a arma de geral Elemental Weapon É aquele buff Que o mago tem Que ele buffa A arma de todo mundo Igual nos outros jogos Ahn Eu vou pegar isso aqui Gelo Porque é importante Ahn Constituição Vamos pegar força Vamos dividir os talentos Da Da Aveline Ahn Ahn Parece que tem talentos Envolvendo amizade E Rivalidade Isso aqui é interessante Os talentos do personagem Dependem da amizade E da rivalidade Imune a flanqueamento Vou pegar isso aqui Pronto Quando ela tá tankando Ela fica imune a flanqueamento Vamo lá maluco Conseguimos Ahn Não faremos isso de novo No No more running For our lives Unless we really have to If only Carver Were here with us And Wesley Finalmente conseguimos Let's just see what happens We have a long year Ahead of us Thus began the champion's first year in Kirkwall Word arrived from across the sea that the hero of Ferelden had defeated the Blight Ahn Um ano depois do Blight But Lotharing But Lotharing Was destroyed Kirkwall was the champion's home now So he remained Paying off his debt Made a name for himself in the underworld It was a busy year in the city That's when the Qunari landed A great storm had caught their ship and left hundreds of warriors stranded in the city Waiting to return home Who's Qunari? That's also when the trouble began with the mages The Templars had become very powerful under Knight Commander Meredith But most importantly That's when I first met the champion Legal That's when I first met the champion I think that's when I first met the champion I think that's when I first met the champion I think that's when I first met the champion But we heard you're going into the deep roads Surely you'll need all the help you can No You're too late Already done This is the sort of venture that can make a man for life I'm not about to take any chances hiring random humans Caramba, que anão ignorante Olha, nós queremos esse trabalho Vou ser duro com ele Tá sendo duro com a minha irmã This expedition can open doors for us in this city We have to go with you You're looking for a quick way out of the slums, right? You and every other Fereldin in this dump Find another meal ticket What are we supposed to do now? We've got nothing to stop the next person Who tries to sell us out This expedition was our last chance Olha A gente vai ficar bem, irmãzinha Já passou um ano Então, esse jogo começa no início do primeiro jogo E agora já passou um ano do primeiro jogo Caramba, a gente já tá aqui trabalhando pros bandidos há um ano já Olha Foi ele que colocou a gente nessa bagunça, né? Nosso tio Eita Batedor de carteira Hey I knew a guy once who could take every coin out of your pockets just by smiling at you But you You don't have the style to work high down, let alone the merchant's guild You might want to find yourself a new line of work Got him Ele é irmão do cara Ele vai ajudar a gente a ser contratado pelo irmão dele Você tá na expedição? You're part of Bartran's venture That's right The Deep Roads wouldn't normally be my thing But I can't allow the head of our family to go down there alone So, as you might imagine, I have more than a passing interest in this expedition Eu percebi que os diálogos, toda vez que eu inicio um diálogo novo com alguém E eu clico em investigar, dá uma travada Você sabe quem somos nós? What makes you so certain we can help? You know nothing about us Oh, on the contrary You've made quite the name for yourself over the last year The coterie has been squeezing smugglers out left and right And the only group to survive owes it all to you two The name Hawk is on many lips these days Not bad for a Ferelden fresh off the boat Caramba, e Bethany? Enquanto a minha irmã, as pessoas conhecem ela também? You must have heard of my sister as well then Only a little She's certainly welcome to come, but I'll leave that up to you Frankly, I'd rather you take the credit Madam, your secrets are safe with me Find out what he's offering We need a way into this expedition Ah, olha... Como que a gente conversa com seu irmão? There must be some way to persuade your brother to hire us on We don't need another hireling We need a partner The truth is, Bartran's been tearing his beard out Trying to fund this on his own, but he can't do it Invest in the expedition Fifty sovereigns and he can't refuse Not with me there to vouch for you Ok Ele vai... Você votaria por mim? Ok, maluco Olha, eu não tenho muita moedinha, não It sounds interesting, but if I had any gold, I wouldn't need this job You need to think big There's only a brief window after a blight when the deep roads won't be crawling with darkspawn The treasure you find down there could set you and your family up for life It won't be easy, but it's a chance I think we have to take it Better to work our way into this expedition than sit around waiting to be thrown in the gallows We work together, you and I And before you know it, you'll have all the capital you need What do you say? Ahn... Parece um tiro no escuro There might be nothing down there except darkspawn and rubble How can you be sure we'll make a profit? Well, Bartran isn't grasping at strings He's operating on some good information Some of the deep roads are so old, even the dwarves have forgotten them We just need to get down there Then Bartran will lead the way You and I will be there to handle problems Tá bom, mano Eu vou Oh, you have a deal Perfect Kirkwall's crawling with work You set aside some coin from every job and you'll have the money in no time Maybe Aveline can find us some work She's got a position with the city guard now We should talk privately when you get the chance In the hanged man, maybe I'll be there when I'm not with you Now, let's go see what trouble we can stare up Ah, Hightown, where the rich go to piss their money away This really is the best place in Kirkwall Ok Então recuperamos o controle Cara, já faz um ano que o nosso personagem está na cidade Bom, eu vejo vocês no próximo episódio de Dragon Age 2, galera Onde a gente vai estar fazendo essas missões aqui que a gente pegou Provavelmente várias missões aqui E indo para as Deep Roads Beleza Obrigado por terem assistido, mano Vejo vocês no próximo episódio Fui 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 Fui